Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, UNOESP, a Secretaria da Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria da Assistência Social, Coordenadoria Regional de Campos Novos, CDL Campos Novos, Associação Empresarial Rural e Cultural Campo Novense, a CIRCAM, Rádio 104.9, a Rádio Cultura, Web Rádio Cidade, a Rádio Simpatia FM, a Fundação Catarinense de Educação Especial, a Federação das Apais de Santa Catarina e a Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina, Amplasque. Para compor a Mesa de Autoridades, convidamos a Senhora Secretária de Educação do Município de Campos Novos, Adriana Zanata. Convidamos também o Senhor Presidente da Federação das Apais do Estado de Santa Catarina, Osmar Minato. Convidamos a Senhora Diretora de Ensino da Fundação Catarinense de Educação Especial, Fernanda Hermes, neste ato representando a Presidente, Gianni Rao Proxtileide. Convidamos também o Senhor Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Pai de Campos Novos, José Alves Ribeiro. Convidamos o Senhor Diretor da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Pai de Campos Novos, Luiz Augusto de Souza. Convidamos a Senhora Assessora Parlamentar, Sabrina Valdrich, neste ato representando o Gabinete do Deputado Estadual, Lucas Neves. Convidamos também o Senhor Coordenador Regional da Educação do Estado de Santa Catarina, Luciano Ferreira Costa. Gostaria de convidar o Senhor Autodefensor da Pai de Campos Novos, Carlos do Amaral Ludwig. Convidamos também a Senhora Maria Júlia Vilpert, neste ato representando o Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos Novos, Gilberto Escusiato. E convidamos a Senhora Coordenadora da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Pai Clínica, Larissa Maria Correia. Gostaríamos de registrar também a presença das seguintes autoridades e convidados que se apresentaram ao nosso cerimonial, como a Senhora Coordenadora Junta, Franciele Calai, este ato representando o Secretário de Saúde do Município de Campos Novos, Vinícius Serena. Pedimos que as autoridades se acomodem em seus lugares, por gentileza. convidamos especialmente neste momento, agora a todos, para a imposição de respeito, acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. A Cidade do Município de Campos Novos, Vinícius Serena. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói comprado o rei tumbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Vem doceio, ó liberdade Desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, glória grata, salve, salve Brasil no sonho intenso, o raio vivo De amor e de esperança devalhe-se Sente o formoso céu e sonho límpido A imagem do cruzeiro esplodece De onde pela própria natureza As velhas fortes, pátria e do colosso E o tempo do espelho é essa grandeza Terra autorada Entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol é as mães De onde a gente é um pátria amada O Brasil 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 Música Música Convidando vocês neste momento especial também para ouvir o hino do excepcional. Música Música Neste momento Podem se sentar por gentileza, se acomodem seus lugares, pois neste momento vamos convidar para dar início ao uso da palavra. Convidamos a senhora assessora parlamentar Sabrina Valtric, neste ato representando o gabinete do deputado estadual Lucas Neves. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria de agradecer a presença de todos no nosso seminário, hoje de manhã, todo mundo acordou cedo para estar aqui. Nós viemos de Lages também, do gabinete regional do deputado, para que a gente pudesse estar junto com vocês hoje de manhã. Também gostaria de agradecer a todas as autoridades aqui presentes. Muito obrigada também a APAI, nossa anfitriã, que fez toda a mobilização, que esteve junto com o nosso webinete lá em Lages, na organização, junto com os palestrantes. Quero agradecer de coração o empenho de vocês, a Federação, a Fundação Cultural de Educação Especial, catarinense, desculpe. Quero agradecer pelo empenho de cada um. A APAI, né, das pessoas que estão aqui, muito obrigada. O deputado trouxe esse seminário hoje com o objetivo de incluir a pessoa com deficiência, porque ele tem visto a necessidade de cada um em cada uma. Nós temos um grupo no WhatsApp com o objetivo de trazer informações para vocês. Eu acredito que está aqui na tela. É só apontar a câmera para o QR Code e ele vai direto para o grupo. Nesse grupo, a gente tem todas as informações a respeito de educações, de serviços públicos, de educação especial. Então, a gente traz nesse grupo muitas informações a respeito dos seminários também, o qual a gente tem o objetivo de fazer um calendário anual. Então, é muito importante que todos ingressem no grupo para que possam ter todas as novidades em primeira mão. Então, eu peço a vocês que possam entrar no grupo, podem ficar à vontade. O deputado manda um abraço caloroso para cada um e cada uma. Hoje, ele não conseguiu se fazer presente, pois ele teve uma missão em Portugal, onde ele foi chamado de última hora, para que ele pudesse ver as questões de turismo na Serra Catarinense. Então, ele manda um abraço muito caloroso para vocês. Também quero colocar o nosso gabinete à disposição, tanto em Florianópolis como em Mages. O deputado tem percorrido todo o Estado, nas APAES, nas AMAS. Tem um caído muito especial para vocês. Gostaria de pedir também aqui para reproduzir o vídeo do deputado, com o qual ele traz um abraço caloroso para cada um e cada uma. Obrigada, Chico e Deus. Olá, pessoal. Aqui do Deputado Estadual, Lucas Neves. Com muita alegria, eu me dirijo a todos vocês que estão aí reunidos no auditório da UNOESC em campos novos para mais um seminário. Desta vez, com o tema Prevenção e Diagnóstico das Deficiências Intelectuais. Uma proposição que fizemos na Assembleia Legislativa e que hoje está se tornando realidade. Trazendo a campos novos, para que a gente possa compartilhar informações preciosas, grandes palestrantes, conferencistas que ao longo desse dia vão repassar informações, trocar ideias que certamente vão agregar muito no seu dia a dia, enquanto profissional, enquanto familiar. Fico muito feliz de, mais uma vez, em parceria com as instituições de campos novos e de toda a região, de realizar mais um seminário, onde a gente compartilha informação. A partir da informação, vir a compreensão e, a partir da compreensão, a gente promove o respeito e, com respeito, a gente inclui. Tenham todos um excelente seminário. Muito obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, poder compartilhar com vocês algo que realmente vai fazer a diferença no dia a dia de cada um. E, neste momento, convidamos para fazer uso da palavra o senhor presidente da Federação das APAES do Estado de Santa Catarina, senhor Cosmar Minato. Bom dia a todos, a todas. É um prazer muito grande estar aqui em Campos Novos hoje com vocês. Queria, inicialmente, cumprimentar o nosso alto defensor, Carlos, maior autoridade presente hoje nesse evento. Ele me representa a todas as pessoas com deficiência aqui do município de Campos Novos. Também cumprimentar a Adriana, representando aqui o prefeito municipal. Fernanda, que representa a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial. Sabrina, representando o deputado Carlos Neves. Lucas Neves, desculpa, Lucas Neves. Levo aqui o nosso agradecimento e cumprimento ao deputado por estar promovendo esse evento e um cumprimento extensivo à Escola do Legislativo, que está aqui presente, sempre presente nos eventos organizados pela Assembleia e de excelência, que, durante o ano de 2024, foi muito e muito produtivo nos eventos realizados, no qual tem as parcerias da Fundação e também da Fundação. Cumprimento especial ao nosso presidente, aqui da APAES do Campos Novos, em nome do Zé, cumprimentar todos os dirigentes da APAES de Campos Novos e das APAES da região e cumprimentando também o Luiz, que é o diretor da APAES, cumprimento também através de todos os diretores presentes e todos os funcionários das APAES da região e que trabalham com as pessoas com deficiência, as pessoas que representam o município, demais pessoas de conselhos, a APAES da educação, nossos cumprimentos, cumprimento especial a cada um de vocês que estão aqui, familiares, e a nossa linda juventude, página do Lirbom, que aqui está hoje, que confesso que faz tempo que eu não vou num evento de APAES, que tem tantos jovens e adolescentes presentes. E a importância de vocês estarem presentes nesse evento e eventos que são voltados à parte das pessoas com deficiência. Entender esse mundo magnífico e extraordinário que é a pessoa com deficiência. Eu sempre falo de que, quando a gente fala em deficiência, sempre pensa em coisas ruins, sempre se acha que é o pior. Não. Nós temos que crer algumas palavras mágicas a serem trabalhadas, que são lá a empatia, que são a inclusão. E vocês, adolescentes, lá na escola, vocês vão vivenciar isso. E eu sempre digo de que jamais somos inclusivos enquanto não nos sentirmos bem junto com a pessoa que tem deficiência ao nosso lado ou quando tivermos pena dela. São coisas que nós não devemos ter. Mas temos que respeitá-la dentro da sua... da sua... Fugiu a palavra, minha dúvida. Individualidade, dentro das suas condições, né? Temos que respeitá-la e temos que estar assim do seu lado. Eu falo que as APAES, a maioria das pessoas que não conhecem, a VEM como uma instituição que talvez seja um lugar de tristeza. visitem para vocês verem o quanto é um local de alegria, o quanto que tem pessoas expostas e lá com um sorriso largo a dar-lhe um abraço e lá você vai entender, vai voltar para casa e vai repensar toda a sua vida. E sabe que nós saímos daqui hoje com o maior conhecimento, mais preparados para trabalharmos com a pessoa com deficiência. E, como profissional que trabalha dentro das instituições, sabemos o quanto hoje o conhecimento está chegando. Nós hoje preparamos com mães, com pais, que ao profissional, de início, sustentar, tem que? O seu filho pode ter alguma alteração, alguma... que vai lhe dar algum problema, alguma dificuldade no futuro. Ela, quando vai procurar o socorro dentro da Secretaria da Saúde, quando ela chega na PAE, ela já está formada e quase doutorada dentro do assunto. Pelas facilidades que se tem no excesso de chegar a respeito daquilo de que as doenças que talvez possam ser acalentadas, hoje chegaram a nós. Esse evento aqui vai trabalhar exclusivos com diagnósticos, como diagnosticar, como trabalhar doenças. Então, nós temos que estar preparados. Nós temos que facilitar a vida da pessoa com deficiência. E é como o governo também, né, Fernanda? Nós temos que cobrar a cidadania da pessoa com deficiência. É um direito que ela tem. Ela tem o direito de estar onde quer estar, de fazer o que ela pode fazer, o que ela consegue fazer. E é esse o nosso desejo, como Federação das PAIs do Estado de Santa Catarina, que representa mais 199 PAIs, além da de Campos Novos, atende mais de 27 mil pessoas com deficiência. Nosso desejo, nossa obrigação, sempre que lutamos, é pela melhor qualidade da pessoa com deficiência e suas famílias. É esse o nosso desejo, isso nós teremos e, com certeza, todos juntos o nosso nasceria. Muito obrigado, sucesso a todos vocês e um bom dia de trabalho. Obrigado, presidente Osmar. Neste momento, convidamos para fazer o uso da palavra a senhora diretora de ensino da Fundação Catarinense de Educação Especial, a senhora Fernanda Hermes. Já estou representando a presidente Giane Brunson Leite. Bom dia a todos. Eu peço licença para cumprimentar nossa autoridade máxima, como o Minato muito bem colocou, Carlos, em nome dele e todos os educantes da PAI que estão aí. Cumprimento o diretor Luiz, bom estar aqui em Campos Novos, pela primeira vez. O Minato, em nome dele e todas as autoridades aqui presentes. Quero dizer para vocês que é uma satisfação para a Fundação Catarinense de Educação Especial estar presente em mais um evento nessa parceria, uma das nossas conveniadas com a ALESC. Dizer, David, eu nunca sei se é Davi ou se é David, eu sempre falo para ele, é Davi, Davi. Como é bom ter o Davi lá, né, Minato? Tem o conhecimento das APAIs e está sempre nessa parceria buscando auxiliar quando o assunto é trazer conhecimento aí para o Estado, através da ALESC. A equipe da ALESC é simplesmente fantástica, inclusive temos lá também servidores da Fundação, que nos auxiliam também muito. E quero cumprimentar toda essa garotada que está aí, que bom que vocês estão aqui, que bom que os professores trouxeram, que a escola se abriu para esse momento, para que vocês também saiam daqui sabendo um pouquinho mais. O que acontece lá dentro da APAIs? O que é um transtorno do desenvolvimento intelectual? A importância da prevenção das deficiências? Acho muito importante. Parabéns para as escolas, parabéns por vocês estarem aqui. E em nome da Rosana, minha colega, eu quero cumprimentar todos vocês, minhas colegas. como é bom ver vocês aqui, dizer que a satisfação que eu tenho de hoje estar lá, representando o Oeste do Estado, que é da onde eu vim. Eu venho de Catanduvas, tenho dois aí, conterrâneos meus, a parte de Capinsal, mas vocês trabalham lá também, que estão aqui. E como é bom estar lá, eu quero, eu sempre enfatizo que a gente está lá representando um Estado, mas eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou do Oeste do Estado de Santa Catarina. Onde a gente fala GEP, e todo mundo lá diz, eu chego, todo mundo diz, mas GEP, já é? Tem até figurinha no WhatsApp com eu falando isso. Mas eu tenho muito orgulho de estar aqui e de estar lá representando vocês. Hoje teremos aqui assuntos de extrema relevância. Sabemos que no Estado, como também no Brasil, o número de diagnósticos estão aumentando. E também sabemos que quanto antes a gente intervir, maior será o nosso sucesso e o resultado no desenvolvimento dessas crianças. E falar sobre os marcos do desenvolvimento é muito importante. Parabéns para os temas abordados, diretor. Falar de doenças raras, falar da intervenção da fisioterapia, achei muito interessante trazer esse tema. Então, eu quero parabenizar para vocês, dizer que, como fala o hino do excepcional, o solo, como é que é? O solo nasce e se o solo for bom. Então, nós somos o solo. Mesmo no final do ano, estamos aí em busca de conhecimento, para arregarmos, adubarmos bem o nosso solo, para que 2025 venha com muito conhecimento, com mais engajamento, porque a gente sabe dos especialistas e dos bons técnicos e ótimos professores que temos dentro da nossa instituição. Contem sempre com a Fundação, contem sempre comigo como colegas e como servidora do Estado, que tenho muito orgulho de dizer que sou. Trago um abraço da Presidente Diane e também do Governador Jorginho para cada um de vocês. Tenham um bom dia de aprendizando. Obrigada. Obrigado, Senhora Fernanda, pelas palavras. Convidamos neste momento para fazer uso da palavra o Senhor Diretor da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais a Pais de Campos Novos, o Senhor Luiz Augusto de Souza. Então, bom dia, muito especial a todos que foram em nada do protocolo, em especial aqui o Carlos, nosso autorizador e sim, a autoridade máxima. Bom dia, muito especial a todos que estão aí sentados, esperando a palestra do nosso grande palestrante que já chegou. Nós olhávamos e cadê ele? Cadê ele? De repente chegou o casal. Pessoal, para não se alongar, o pessoal que já falou aqui, deixou bem claro o que nós queremos. Mas dizer, né, Carlos e Senhor José, que a Pai resolveu dar um passo além e conversávamos com o Minato, a gente faz o trabalho às vezes lá dentro das quatro paredes e vê resultados. mas se nós sairmos dessas quatro paredes, com certeza os resultados vão ser melhores. Então, que as pessoas parceiras nossas saibam que é muito importante comentar que a Adriana, que conseguiu trazer esse povo maravilhoso e de fato na Minato. Nós temos um público diferente, mas é justamente nesses temas que nós queremos chegar nessas pessoas que estão hoje nas escolas em qual, na Larissa, pessoal da educação, também pessoas da saúde, visitaram todas as escolas. E eu tive em algumas também junto e vejam as carinhas deles aqui para ouvir nas escolas e a gente vê o Minato que precisa sim. Então, que não seja só na nossa região, mas que seja nas demais regiões trabalhar com os temas tão importantes como eles. Então, agradecer a minha casa, a Lucas Neves e toda a escola legislativa. Ela foi uma pessoa que está com a gente, precisamos deles, nós tínhamos nosso deputado, o Bruno Titor, que representava todos nós e hoje nós não temos, mas temos um serrano. Então, leva um abraço para ele e conversávamos aí na chegada que quando ele fala, ele já fala bem, fala bem do trabalho que deve ser feito com as pessoas com deficiência, já tem domínio muito grande de quem são as pessoas com deficiência. E o Minato foi com as rapaz e a federação de muita sorte esse ano, que conseguimos fazer um grande congresso ali no estado e lá nós discutimos muito o modelo, o modelo social a outras pessoas estejam convivendo conosco e que não fique só nas famílias e então nos caescas em que a paz clínica que a gente dá a pai mantém. E também, o Minato, discutimos muito sobre o capacitismo, que ele também colocava que nós não olhamos para essas pessoas como incapazes, como coitados. E nós, no caesca, temos a alegria de ter aqui o Carlos, que saiu do ensino regular dentro, que é uma pessoa maravilhosa e também, o Minato, mais de 15 colaboradores nas empresas. E é isso que a gente quer, a inclusão é isso, pessoal. É fazer, ajudar, contribuir para que eles estejam lá. E aí fomos muito felizes em torno das palestras aonde nós pudemos escutar que novamente no Brasil, depois de muitos anos, começou-se um trabalho e a partir de sinal de ano mesmo e ano que vem, nós possamos discutir novamente as políticas públicas. viver sem limites, né, e inclusive, primeira vez que eu vi também, muitos recursos que poderão ser investidos no nosso Estado como nos demais. Então é isso mesmo que nós temos que fazer e temos a certeza, Fernanda, que a Fundação, o nosso órgão e o único Estado do Brasil nos deu esse suporte sempre e aí com os nossos colaboradores, nossos colaboradores que estão na Pai, todos os professores, o pessoal de saúde, enfim, todo esse grupo, Fernanda, nós vamos sim lutar então nos novos do Estado e faço um agradecimento especial às pessoas que a gente convidou que não foram citadas no protocolo, que estão aqui, né, outra linda nossa conselheira, via a carinha dela lá, também disse o seu, a Cláudia, Chicão, pai de um aluno e nosso vereador, primeiro vereador eleito. Temos essa alegria de nada de ter. Eu escutava uma vez que a gente não poderia muito estar envolvido com a política e hoje eu acredito que de coração nós temos que estar junto com os nossos gestores, então as pessoas que estão aqui hoje, que foram meus convidados, o pessoal da Alesc, eu tenho a certeza que já sabem que queremos virar, porque quando a gente cerramos os trabalhos da semana Nacional de Pessoal Prefeitual, nós entregamos para esse povo já um documento elaborado com o nosso defensor, com o professor, com o Conselho de Avisão de Deficiência, quantidade de cadáver, dizendo que se nós queremos respeitar eles e queremos ver eles evoluir, nós temos que dar condições. Então, a nossa gestão pública hoje, seja municipal, estadual, confederal, não pode deixar só para o CAESP, para a VAI, para uma associação e para a federação, senão as coisas acontecem, mas demoram. Então seria isso, pessoal, o nosso agradecimento em especial e que o nosso palestrante seja muito feliz, vai estar sexta, esse sábado novamente, ele e a sua excelentíssima, trabalhando, inclusive alguns professores nossos vão estar lá, pessoas da área da saúde, e tenho a certeza que quem ir não vai perder. Então seria isso, temos aqui o Luciano que representa a nossa coordenadora regional, o estado de Assolange, é a Liane. Então, o Campos Novos, o Renato, está se preocupado quando tu colocou sobre o número de pessoas que estão chegando hoje nas nossas instituições, não é só em Campos Novos, mas sim, no estado todo, foi uma das questões nossas discutidas no Congresso, e nós precisamos atender sim, para que eles possam e o que sejam seminários espetaculares, e é o primeiro. Então, em 2025 vai ser o? Segundo. Bom dia a todos, obrigado pela presença de todos, e bom seminário a todos. Muito bem, o nosso mundo, obrigado, que Deus abençoe a todos, agradecer a Renata, e a Stavina, um abraço, que bom saber que você está aqui com a gente, essa empresa maravilhosa que vai contribuir. Muito obrigado, Sr. Diretor Luiz, pelas palavras, este cerimonial, gostaria de fazer um convite especial ao aluno Carlos Lutic, para tomar o seu lugar, agora neste momento, pois, teremos, neste momento, uma apresentação cultural, com o professor de musicoterapia, ao ser de Paganini, juntamente dos alunos Michael e Carlos, com a música Verdades do Tempo, de Tiago Brado. e a Stavina Brado. e a Stavina Brado. Essa é uma canção de amor, veja onde está o seu coração, o amor mais sincero, o sorriso mais puro, o amor mais inferior, e o olhar mais caro, o mundo precisa, saber a verdade, passado não volta, futuro não temos, e hoje não acabou, Por isso, ouve mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Pode mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é frutada demais. O mundo precisa saber a verdade, passaram a volta, foram aqueles que hoje não acabaram. Por isso, ouve mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Pode mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é frutada demais. Por isso, ouve mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Por isso, ouve mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Por isso, ouve mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Agradecemos essa linda apresentação e, neste momento, faremos a entrega de uma lembrança em forma de gratidão a todas as autoridades presentes, já citadas em feito uso da palavra, neste momento também muito especial deste seminário. E o que a gente está falando bastante claro? Obrigado. 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 E neste momento, aproveitando, convidamos a todas as autoridades para tomarem seus lugares na plateia para darmos início a este seminário. Muito obrigado a todos. Mas antes, este cerimonial, eu queria também registrar o nosso agradecimento especial às nossas intérpretes de Libras, a senhora Josiele Luzia Moreira dos Santos e Renata Pinheiro. Obrigado. Dando início ao nosso seminário, convidamos para proverir a palestra com o tema Identificação Precoce das Alterações do Neurodesenvolvimento Infantil, o senhor Francisco Rosa Neto. Francisco Rosa Neto é graduado em Educação Física pela Universidade do Estado de Santa Catarina, com especializações em Educação Especial, Educação Física Infantil e Administração Desportiva, todos os títulos pela UDESP. Especialização em Ciências Morfofuncionais do Esporte pela Universidade de Córdoba, mestre em Deficiência Mental e Dificuldades de Aprendizagem pela Universidade de Sevilha e doutor em Medicina da Educação Física e do Esporte pela Universidade de Zaragoza, ambas na Espanha. Teve diversos livros publicados, como o Manual de Desempenho Escolar e Desenvolvimento Neuropsicomotor. Atualmente é professor titular na UDESP e coordenador do Laboratório de Desenvolvimento Urbano Humano. Com a palavra, para proferir a sua palestra, o senhor Francisco Rosa Neto. Bom dia, bom dia a todos. Cumprimentar as autoridades, a organização do evento, a Assembleia Legislativa, através do deputado Lucas Neves, assessoria do deputado, a Federação das APAES, Fundação Catarina de Educação Especial, a todos os membros envolvidos aí na organização do evento, as instituições locais. Eu já estive aqui, já faz um tempo, em Campos Novos e a região aqui. Quando eu voltei da Espanha, eu participei de alguns eventos, em Joaçaba, Concorda, Chapecó, toda aqui a região. E recentemente estivemos aí em Friburgo também, outro evento organizado aí pela Alesc. Então, para mim é um prazer poder estar aqui e dar uma pequena parcela de contribuição respeito a um tema extremamente importante, que é o tecnóxico precoce, a prevenção das deficiências e as alterações no neurodesenvolvimento, que é um tema que a gente já trabalha há bastante tempo. e espero que seja, aí traga algumas informações importantes para vocês. Então, vamos lá. Então, o tema é essa identificação precoce, é algo que a gente vem trabalhando já há bastante tempo e é um tema que sempre a gente discute a nível universitário, entre as instituições. Em Florianópolis já estive na Assembleia para discutir sobre esse tema, respeito ao terra, sobre as outras alterações, a prevenção secundária que seria a nível escolar, desde a educação infantil, nas escolas, já realizamos alguns trabalhos. Ano passado fizemos um levantamento que se chama o mutirão. Através da universidade fizemos um mutirão na Grande Florianópolis, envolvendo quatro municípios, sobre a identificação precoce de crianças com terra, ou pelo menos com suspeita, suspeita do transtorno do espérito do autismo. E sempre nos deparamos com alguns problemas ao longo do desenvolvimento da pesquisa. Algumas indagações são colocadas, têm aumentado como se encontra hoje a prevalência em relação aos estudos epidemiológicos no Brasil e em outros países. E a organização de uma pesquisa, ela exige muitos critérios. E um dos critérios, então, começa desde a escola, como os professores são preparados para trabalhar com os sinais e alerta, com os pais, a importância da família, que essa família que está diretamente participando da vida da criança, como ela identifica ali os primeiros sinais e alerta no seu desenvolvimento ao longo da vida. Pode ser nos dois primeiros anos, pode ser em etapas posteriores. e depois fazer esses encaminhamentos. E nessa triagem, nesse mutirão dos problemas que nós encontramos, também é em relação aos profissionais. Então, nós temos uma deficiência também dessa identificação em função dos profissionais da área da saúde. Porque o diagnóstico, ele passa por uma equipe médica também, além do psicólogo, de outros profissionais, a dificuldade de nós estarmos... Temos as famílias com menor aquisição financeira de poder ter acesso, via prefeitura, o Estado, de profissionais especializados no diagnóstico. No caso, neuropediatra, psiquiatra infantil. E a dificuldade que essas famílias têm em ter acesso a esses profissionais. Então, são as barreiras que são encontradas. E, nesse mutirão, nós observamos que alguns diagnósticos chegaram até nós, a maioria das crianças não tinham diagnóstico, tinham uma suspeita. Aí, vários sinais indicando que eram crianças com Té, porém, o diagnóstico não tinha sido feito, porque estavam em uma lista de espera, assim como em outras instituições, a dificuldade, a própria Fundação Catarina de Educação Especial tem também esses mesmos problemas, assim como as prefeituras da grande região, em chegar até, de fato, se é ou se não é. Então, as alterações concomitantes, pode ser um outro transtorno associado, pode ser uma dificuldade de aprendizagem, e esse diagnóstico diferencial, ele exige de uma equipe multidisciplinar, para que possa realmente avançar nessa questão. E o problema maior foi justamente como as famílias têm essa dificuldade de saber realmente o que está acontecendo com aquela criança. Uma lista de espera, o profissional hoje, um bom diagnóstico com psiquiatra infantil, leva em torno de uma hora, numa sessão. E, muitas vezes, o Estado, a prefeitura, não conseguem segurar esse profissional, porque, para ele, também, ele tem que fazer rodar os pacientes, porque tem também uma questão financeira. Então, ele sabe que é muito mais rentável ter, em uma hora de consulta, três, quatro pacientes do que ter apenas um. E essas dificuldades dificultam o diagnóstico. E aí, as famílias, nós recebemos mães que não tinham condições financeiras de pagar uma consulta particular para ter uma avaliação clínica. Então, todos esses problemas acabam aparecendo durante esse processo de diagnóstico. Então, como realmente resolver essas questões? Existe... Eu tive, no período em que eu fiquei na Espanha, na unidade de segmento maturativo, em Sevilha, depois em Saragoça, uma questão que eu considero importante, que ainda a gente discute em Florianópolis, que poderia ser utilizado a nível estadual, que seriam as equipes itinerantes para rodar. Em vez de você ter um grupo específico dentro do município, por exemplo, prefeitura de Campos Novos, a prefeitura organizar, há uma fono, uma psicóloga, uma psicóloga, um psicólogo, um médico, um físico, enfim, uma equipe, que pudesse ir até as escolas, mediante os sinais de alerta das professoras, ir até a escola e avaliar. que se chama Equipe Itinerante. Isso na Espanha, em 1993, 91, 92, já existia. E, como o meu mestrado foi em deficiência, na época, deficiência intelectual, então, é uma forma de fazer uma identificação precoce e auxiliar nesse processo do neurodesenvolvimento. Quanto mais cedo é o diagnóstico, melhor é o prognóstico. Então, auxilia bastante. Então, a equipe itinerante rodar nas escolas municipais e o Estado também propiciar essa questão a nível estadual. Equipes itinerantes que possam desenvolver trabalhos dentro dos municípios e levar, pode ser através da Fundação Catarinense de Educação Especial, oferecer esse serviço também de equipes itinerantes para auxiliar essa prevenção secundária das deficiências e dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, vamos lá. Bom, já foi falado sobre o nosso trabalho. Nós temos, na UDESC, já são, desde 1997, o Laboratório de Desenvolvimento Humano. Nós temos parceria. Em 1998, nós organizamos um curso de educação especial na UDESC, em parceria com a Fundação Catarinense de Educação Especial. E, nesse período, nós trouxemos alguns professores de outros países, vieram da Espanha, neuropediatra, neurologistas e outros psiquiatras da Espanha para auxiliar na capacitação. E, na UDESC, nós temos laboratório que envolve três grandes áreas, que é do lactante, educação infantil, ensino fundamental, educação especial, e a terceira idade também, porque hoje as APAES aumentam a expectativa de vida dos alunos, como trabalhar também a clientela com uma idade mais avançada nas instituições. Então, imagina-se que esses indivíduos que estão lá matriculados, especiais, da educação especial, avançam a sua idade, porém os pais também têm uma idade mais avançada e acabam deixando esta vida. e esses alunos ficam sem esse suporte, esse suporte familiar. E aí, como as APAES, as instituições, vão trabalhar essa questão do aluno deficiente com uma idade mais avançada, também se torna um problema. Bom, sobre o neurodesenvolvimento, então vocês vão observar aí nos slides que nós, quanto mais cedo a identificação precoce, melhor, como eu falei, melhor é o prognóstico. Aí vocês vão observar aqui, nós temos uma curva de desenvolvimento, uma curva ascendente. Nos dois primeiros anos, que é considerado o período mais nevrálgico do desenvolvimento, que é o período considerado de alto risco, porque o desenvolvimento, os marcos são mensais no primeiro ano e trimestral no segundo ano. Então, a família tem que estar extremamente ligada, atenta a essas etapas, como elas ocorrem. Por isso que você, a mãe que fica ausente durante seis meses do desenvolvimento do filho, ela pede muitas informações. Porque é muito rápido. Então, é importante conhecer um pouco essas etapas evolutivas. Então, nos dois primeiros anos, esses marcos vão acontecendo e os sinais de alerta acabam passando despercebidos pelas famílias. Já a partir dos dois anos, o acompanhamento acaba sendo semestral. E depois, a partir do momento do ensino fundamental, esse dá um período maior de 12 meses para que ocorram algumas alterações. Então, essas variações já passam para 12 meses. E aí já entra na adolescência, já a variação de acontecimentos, etapas evolutivas, já passam dois, três anos. Já o período de menarca da mulher, o período da puberdade, ele já tem uma etapa evolutiva um pouquinho mais alargada. E aí, já considerado da vida adulta, nós temos uma diferença de idade dos 25 anos até os 59 anos. E, a partir de 60, nos países em via de desenvolvimento, já é considerado a terceira idade. Bom, então, aqui, só para lembrar essas etapas, a importância dessas etapas evolutivas. A etapa pré, pé e pós-natal. O neonatal, que é o 0 a 28 dias, que é importante. O lactante, o pré-escolar. escolar, puberdade e adolescência, adulto e terceira idade. Bom, aqui é só para vocês entenderem que, quando a gente fala em transtorno do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, e a identificação precoce e relacionadas a essas etapas evolutivas, vocês vão observar que os sintomas, eles são extremamente importantes para... Ah, apareceu um sintoma. Apareceram dois sintomas. Qual o impacto desses sintomas na vida desse indivíduo? Está realmente incomodando a família? A escola está trazendo um retorno, um feedback sobre essa criança? E aí, sim, os pais buscam o quê? Um profissional especializado para ver se realmente tem uma alteração para chegar em um consenso respeito a um diagnóstico. Então, a gente sabe que o diagnóstico, ele, precoce, ele é importante, porque ajuda na intervenção. A gente sempre faz uma relação. Idade cronológica, idade biológica. Isso ocorre em todas as etapas evolutivas. Se o bebê tem seis meses, vocês vão observar que, nessa etapa, na questão física, vão aparecer lá os dentinhos da criança, as erupções dentárias, sob o ponto de vista nutricional, algumas características relacionadas ao peso, à estatura da criança, qual o tamanho dela, etc. Sob o ponto de vista do neurodesenvolvimento, o que uma criança de seis meses faz? Já fica sentadinha, com apoio. Ela já emite alguns sons. Então, já existem algumas características peculiares dessa criança de seis meses. E aí, isso se chama os primeiros marcos do desenvolvimento. Então, a mãe já acompanha, baseado em um calendário maturativo, o que ocorre nessa etapa. E aí, a gente vai somente monitorando. Nós publicamos agora, esse ano, um calendário neuroevolutivo sobre o lactente. E até tem disponível em PDF. Depois eu posso passar. Na verdade, já passei para a Fundação Catarinense, através da presidente. E também, não sei se ela chegou a distribuir, mas posso passar também para o presidente da Federação das APAES, para que também possa disseminar esse calendário para as famílias. Então, é um calendário que mostra o que a criança faz no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, até os dois anos de vida. Então, os sinais e alerta. Então, o objetivo é disseminar informações sobre o neurodesenvolvimento infantil nas áreas social, na área da linguagem, na área do controle óculo-manual e também no controle postural. Que isso é importante para a gente observar. Se uma alteração de tônus, ele já é um sinal de alerta para um importante sinal respeito ao neurodesenvolvimento, controle postural. Uma criança mais molinha pode ter os primeiros sinais de hipotonia, que vai levar a uma marcha mais lentificada. Pode ser essa hipotonia generalizada na realização de movimentos silábicos, também vai apresentar uma alteração. Então, essas questões. Então, a relação de idade cronológica e na idade biológica é importante, porque, através dela, você consegue, basicamente, mediante um período de prontidão, saber exatamente como o desenvolvimento ocorre. Bom, então, outra questão, a família. A família que vai atrás dos profissionais, a família que briga com a professora de escola, a família que briga em função dos direitos da criança, o que ela pode, etc. que discute, às vezes, a mãe ou os familiares sabem mais sobre uma alteração, uma síndrome ou um transtorno, porque vai atrás, busca hoje a internet, dissemina informações, e ela tenta se apropriar desses conhecimentos e discute ali com o profissional sobre o tema específico. Então, a importância, a relevância da família mediante uma alteração também é importante. Quando a gente vai fazer uma avaliação de uma criança, nunca vem com a professora. Sim, trabalhei 11 anos na Ambulatória Materno-Infantil da Unisul, que era uma equipe, com neuro, com psicólogos, etc., outros profissionais, e atendia a região de Criciúma, Murel. E muitas, às vezes, vinha a criança com alteração e vinha com a professora da escola. A gente mandava de volta, porque a professora da escola não sabia nada sobre os antecedentes pré-peripós-natal, não vinha com a caderneta de saúde, não vinha sobre a história da criança. Então, é importante a participação da família, do pai, da mãe, de quem realmente esteve envolvido nesse processo de desenvolvimento. Então, aqui, outras questões que geram problemas é o estresse tóxico, que envolve aquela mãe que, durante a gestação, usou da bebida, às vezes, os adolescentes aí, não têm essa percepção que, durante os primeiros meses de gestação, não pode beber álcool. Isso pode desencadear, depois, uma criança com síndrome alcoólico fetal, então, uma gestação de risco. Então, são situações que vão desencadear problemas mais tarde. Também o estresse, o ambiente hostil que leva essa criança, como ela convive dentro da sua casa, o ambiente tóxico, cobranças, discriminação, uso de álcool excessivo, uso de droga, que faz com que o ambiente fique tóxico. Também acaba prejudicando o desenvolvimento da criança. Bom, o comportamento humano, quais os sintomas? Pode ocorrer ali na escola, às vezes, os pais desconhecem sobre o comportamento, o que é normal, o que não é normal. Então, vai discutir ali, uma vizinha ou alguém próximo, fala, ah, teu filho não anda ainda, ah, o meu já anda, ah, o teu não fala ainda, o meu já fala, ah, ele tropeça o tempo todo na escola, enfim, comportamentos que levam um ponto de interrogação para a mãe, para o pai e tal, as expectativas. Então, pode ser na escola, então, aqui uma criança, que eu bati uma foto, estava no shopping, bati uma foto de uma criança, que, um adolescente, com os pais, os pais conversando, e o adolescente ali na postura, sentado na cadeira, no restaurante, com a postura do adolescente. uma postura totalmente sem percepção do seu esquema corporal. Parece até meio uma percepção de um sedentarismo clássico. além de sedentarismo, pode ter um componente ali mais sutil de hipotonia. E só no celular. E isso gera um problema social, um problema relacionado ao seu desenvolvimento específico. Outras questões. aqui, o comportamento social. Que faz parte do nosso convívio diário. Então, como eu comentei ali com vocês, os pais acabam trocando essas informações, ali as mães, respeito à criança, como essa criança se comporta, ou até mesmo os adolescentes aí na escola. Há um mais magrinho, ou aquele que é mais sedentário, ou aquele que é mais gordinho, ou aquele que é mais alto, ou a menina que é muito alta. Aqui no Oeste, colonização italiana, alemã. Então, as meninas, quando chegam lá em Florianópolis, eu vejo o aluno que é muito alto, assim, ah, de onde se veio? Do Oeste. que é mais comprida. Às vezes, na pré-adolescência, começa a aparecer o seio, adota uma postura hipercifótica para não mostrar essa mudança corporal. E essa postura hipercifótica pode desencadear uma postura ainda mais prejudicial, também, do ponto de vista emocional. Também tem aqueles comportamentos depressivos, que também alteram a postura. Então, mudanças comportamentais vão gerar também mudanças corporais. Então, a relação psicosomática também vai afetar o desenvolvimento. Então, aquele indivíduo que tem uma deformidade pode ser física, pode ser na marcha, pode ser no tórax, pode ser nenhum membro, e aí gera um problema também social entre os colegas. Vai tirar, me recordo uma vez, uma criança que tinha uma leve deformidade no tórax, e nós estávamos fazendo uma avaliação na Unisul e foi pedido para ela tirar a camiseta e ela não queria tirar a camiseta porque não queria se expor perante os colegas. E ela chorou, já era um adolescente, um menino, porque ele já sofria também um bullying com os colegas mediante essa questão. Então, há uma situação que se torna não perceptível para os demais, para ele, pode impactar de uma forma mais agressiva. Também aqui, na BBC, até uma publicação que foi feita falando sobre as crianças. Na Europa, já é comum, hoje, no ensino fundamental, a exclusão do celular. Por quê? As crianças deixaram, aqui no caso, deixaram de ser zumbis após a exclusão do celular. Então, elas começaram a ter uma relação social melhor. Então, o impacto das telas no comportamento do ser humano. Então, também isso tem uma relevância. E também outras questões aqui que não vamos avançar. Então, atenção precoce. O que vem a ser atenção precoce? A atenção precoce é uma forma de você identificar um problema numa idade quanto mais cedo, melhor. Então, essa atenção precoce, ela envolve um conjunto, conjunto de intervenções. Essas intervenções, elas podem ser direcionadas, principalmente, principalmente, a grande dificuldade da atenção precoce é para a população infantil. Quanto mais cedo, melhor. Porém, a média de idade de identificação do problema acaba sendo no ensino fundamental. oito, nove anos quando os profissionais da saúde recebem o problema e não na educação infantil. Claro que, com a mídia, com a internet, a facilidade de informações, ocorrem duas situações. a facilidade de informação, porém, um excesso de, diríamos assim, falsos negativos, falsos positivos, diríamos assim, respeito a um determinado diagnóstico. Ah, o fulano tem tal, porque ela viu, tem todo um desenho, um perfil daquele problema, porém, não é aquele problema. Porque a pessoa leu, ah, tem isso, tem aquilo, tem alguns sintomas, alguns sinais, porém, não corresponde à clínica. Então, níveis de intervenção precoce. Pode ser primária, nós trabalhamos mais com a intervenção, os níveis de intervenção secundária. Também, a intervenção precoce. A intervenção precoce, ela passa por três níveis. A detecção, que é a identificação. Então, essa detecção, ela depende também de políticas públicas, como nós vamos auxiliar nesse processo. o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Aqui, eu trouxe esse slide para mostrar para vocês. na unidade de segmento maturativo, eles, que tinham em Sevilha, eles, já em 1992, eu pude acompanhar essas, essa identificação precoce das alterações. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais ou menos em torno de 5% da população, um pouquinho mais, 5%, são considerados de risco neurológico. e dessa população de risco neurológico, 30%, de 30%, 35% vão apresentar transtornos de aprendizagem escolar dessa população. Por isso que é importante você identificar precocemente, já no período lactante, e fazer o que se chama o segmento maturativo e o acompanhamento longitudinal dessa população. Então, a unidade de segmento maturativo, ela passa por uma equipe, uma equipe multidisciplinar, que envolve neonatologia, neurologia, psiquiatria, enfim, psicologia e outros profissionais, que vão cada um fazer a sua função, fazer uma avaliação. profissionais que atuam nessa equipe. Então, nós temos profissionais de diferentes áreas da saúde, cada um com uma função. Também nós temos quais são as populações e riscos. São vários critérios considerados para a população de risco. Tem a gestação de risco e também tem a criança de alto risco neurológico. Então, a somatória também de risco. Quem é mãe aqui, levanta a mão. Quem tem um filho considerado que nasceu prematuro? Alguém? prematuro e baixo peso. São dois fatores de risco. Prematuro, baixo peso e que teve sofrimento fetal agudo. Então, são três fatores de risco. Então, essa somatória de fatores de risco faz com que essa criança tenha mais cuidados. dessa população, também tem quanto menor a gestação, tempo de gestacional, maior é o fator de risco. Uma gestação de 33 meses é de extremo risco. Um peso abaixo de mil gramas, extremo risco. Então, essa somatória de baixo peso faz com que essa criança tenha que ser monitorada até os 10 anos, pelo menos, no mínimo. Então, são questões de risco extremamente importantes. Então, ali, o diagnóstico que lhe envolve o diagnóstico funcional, o diagnóstico sindrômico e o diagnóstico etiológico. São características que a gente vai buscar a respeito a essa criança. Também faz parte a história da criança, a história familiar, que é a anamnese, a avaliação clínica e os exames complementares. Também a exploração é fundamental. E você ter as condições para que, porque, às vezes, a mãe chega no hospital, na clínica, no consultório, e aí o profissional vai lá, faz, não faz, não solicita nenhum exame complementar, e aquele problema vai só aumentando. Porque achou, ah, não, isso não é nada, tal, e vai, às vezes, um exame complementar, vai auxiliar nesse diagnóstico precoce. Bom, avaliação do lactente. Então, a avaliação do lactente também é importante. Então, nós vamos ter aí, depois, se alguém tiver interesse, vai ter o curso, que é específico para avaliação do lactente. mas a avaliação do lactente, ele envolve questões básicas sobre o neurodesenvolvimento. Então, o desenvolvimento, ele ocorre do simples para o complexo. Você nunca vai ver uma criança falar antes de andar. Primeiro, ela vai deambular para depois falar. Esse é do simples para o complexo. do geral para o específico. Você nunca vai ver uma criança andar, vai ver uma criança segurar um lápis e depois andar. Geralmente, ela faz do movimento mais específico para o movimento mais amplo, do geral para o específico. Do simples para o complexo. Certo? Céfalo caudal da cabeça, a nossa cauda, que é a região coxígia, próximo distal, do tronco para as extremidades. Esse é o processo do desenvolvimento que ocorre mesmo em situações de reabilitação. Esse é o processo de desenvolvimento. também é importante entender que, no período lactante, a criança não entrou ainda no processo que se chama mundo simbólico. Que vocês, quem é da psicologia, da pedagogia, a gente sabe, a Piaget, Vygotsky, que falam da entrada do mundo simbólico, da importância dos signos, signos, dos sinais, das representações simbólicas. Isso ocorre só a partir dos 18, 24 meses. Por isso que a criança vai controlar o xixi e o cocô só a partir dessa idade, e não antes, porque antes ela está no período sensório-motor, sensório-inteligência prática. Ela não ainda entende essa questão da cognição, da inteligência abstrata, ela só entende inteligência prática. Então, ali também a importância dos reflexos, eles têm uma importância para o neurodesenvolvimento, tem vários reflexos. E também é curioso, porque o reflexo, ele, quando o bebê, ali começa a manifestar os reflexos até o sexto mês, então nós temos o reflexo de paraquedas, reflexo primário. Já o adulto, o adolescente, se está caminhando aí na rua e ele... reação do idoso é mais lento. E aí o que vai acontecer? Acontece as quedas, as lesões no idoso, fratura, quadril, joelho, porque o tempo de percepção e tempo de reação é mais lentificado, porque foram perdendo ao longo do tempo. E aí esse reflexo se torna fatal, letal para o idoso. Certo? Por isso que o idoso, quando vai tomar banho sozinho, tem que ter o suporte, porque as quedas ocorrem nessa idade. A importância do tônus. Então, antes de nós falarmos em movimento, qualquer movimento, ele está associado ao tônus. Qualquer tarefa que nós realizarmos, se vocês estão aí sentados na cadeira, o que faz com que vocês tenham uma postura adequada? é o grau de tonicidade. Porque, senão, vocês teriam dificuldade. Não é? Então, aí os colegas que têm alteração de tônus sabem perfeitamente o que eu estou falando. Quando se fala em alteração de tônus, as dificuldades de se ajustar o quadril, a postura, às vezes, está sentado ali, se tem uma hipertonia, vai gastar mais energia para manter uma postura durante o intervalo de tempo. Se tem uma hipotonia, vai cansar mais, vai cansar muito mais. Então, o tônus é a chave mestre de qualquer movimento que a gente realiza. Algumas alterações de tônus podem ser mais sutis. E a gente observa isso em alguns transtornos que a gente vai falar. Por exemplo, o TEA, o transtorno do espectro do autismo, uma coisa que é peculiar, muito mais que o aspecto social do TEA, é o tônus, a hipotonia. todo o TEA tem uma hipotonia, porém, dentro de um grau de hipotonia, se o TEA, claro, você vai perceber a hipotonia mediante as tarefas que ele executa. Nós, desculpe, nós identificamos na universidade uma menina com TEA, diagnóstico foi dado com 22 anos. Ela já estava na metade do curso de graduação. E ela foi dada o diagnóstico mediante a observação do comportamento dela na graduação. E aí foi sugerido para ela que fosse fazer uma avaliação com o psiquiatra e o psiquiatra deu o diagnóstico de TEA. Por quê? Porque ela caía nas tarefas lúdicas que eram desenvolvidas na graduação, ela era descoordenada. Ela, o que se chama, tinha dificuldade de controlar, de perceber o movimento, de dosar a força, de dosar a postura, de dosar a sua percepção corporal. Então, ela não tinha essa regulação. Então, ela tinha uma dificuldade de regular o tônus. E essa alteração que ela tinha do tônus prejudicava o movimento para ela. do tônus. se vocês um diagnóstico diferencial do TEA, se o aluno, se o indivíduo vai muito bem no esporte ou muito bem na prática motora, já a chance de ele ser TEA é quase nula. pode ser uma outra alteração, mas não TEA. Que quase 100% dos indivíduos com TEA têm problemas motores. Problemas motores, principalmente no equilíbrio. Equilíbrio porque é uma percepção do próprio corpo. é uma própria do indivíduo, percepção, percepção do seu próprio corpo, um ajuste corporal. E isso TEA não tem de entender e perceber seu próprio corpo. Ajustar essa percepção que depende também de áreas do cérebro, sistema, a área cerebelar, também depende da área das funções executivas, dependem também da via vestibular. Então, essa percepção tem muitas dificuldades. Então, essa regulação para o TEA, assim como para os indivíduos com síndrome, síndrome de Williams, que também tem hipotonia, síndrome de Down, que também tem hipotonia, vão afetar também só que essa hipotonia não é só periférica, é generalizada. Então, vai dificultar a fala, vai dificultar a expressão facial, vai dificultar essa questão de entender quando tem necessidade no banheiro, quando não tem, quando tem necessidade de perceber que está ou não com fome, porque não tem essa percepção de entender um momento, dizer, não, agora eu preciso ir no banheiro, agora eu preciso comer. Então, essa percepção está desregulada. e no músculo não é só o músculo, tem o músculo diafragma que está associado, que é o músculo também da respiração. Então, essa dificuldade também de realizar esses movimentos que envolvem uma percepção maior de tarefas lúdicas, de deslocamento, enfim. Então, o tonos é extremamente importante. Eu falei do tônus, mas não só para o autismo, pode ser, porque a gente sempre fala assim, ah, o indivíduo com transtorno, agora nós do tônus, a gente não só tem pressão, mas não só Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Daí o pessoal põe tarefas Ah, que agora vamos fazer uma tarefa lúdica lá de dançar Aí ele é todo descoordenado Daí ele já nem... Ele já dá uma fugida Vai para um canto Não faz Porque ele sabe que vai chamar a atenção dos demais Então ele já se afasta Então quando a gente vê que não tem prontidão Para uma determinada tarefa O que você vai fazer? Você vai fugir da tarefa E se você se destaca na tarefa Já vai chamar a atenção dos colegas Vão querer trazer você para o grupo E se você não tem aptidão para aquela tarefa O grupo vai Tendência é excluir Isso ocorre Ensino fundamental Ensino médio O pessoal é comum Quando o indivíduo não tem ali Determinadas habilidades Para realizar o movimento Ele é Naturalmente Se você ainda vai fazer um processo seletivo Formar grupos Aí mesmo ele vai ser excluído Então a função do tônus é deixar o músculo em alerta Ele funciona também como mecanismo rápido Inconsciente No caso dos reflexos E ali uma resposta Tem uma função do sistema nervoso central E ali o tônus e sistema nervoso central Estão associados ali Não só As funções executivas Mas também em áreas subcorticais Em via cerebelar Via vestibular Então Vocês sabem que A criança O lactente Por exemplo Quem tem filho aqui Até os dois anos de vida Alguém? Não tem ninguém aqui Mas quem teve Vai lembrar o período Que ninguém esquece Quando seu filho começou a deambular Marcha sem apoio Sabe que a marcha sem apoio A coordenação Ela fica em segundo plano O que é mais importante Para a criança andar É o ouvido interno O ouvido interno É muito mais importante Uma questão neurológica Porque o ouvido interno Ele vai dar A percepção para a criança Na hora do movimento De flexão E extensão do tronco Lateroflexão E também No giro Então nos três eixos Do corpo Longitudinal Transversal Lateral Esses eixos Quem é responsável Por esse movimento? O ouvido interno Então a criança Vamos imaginar assim Se seu filho tem Um déficit auditivo Ele vai ter Prejuízo aonde? No equilíbrio No equilíbrio O que mais? Se ele tem um déficit auditivo Ele vai ser Em idade posteriores Ele vai ter um prejuízo aonde? Na? Na linguagem Porque ele vai ter Dificuldade de Falar Porque se ele não ouve Como é que ele vai falar? Não tem como Ou se ele ouve Parcialmente Vai prejudicar também A percepção dele De tempo Percepção temporal Do que ocorreu Está ocorrendo no momento Que vai ocorrer Mais tarde De ritmo Ritmo lento Ritmo rápido Na música Na música A percepção Dos diferentes ritmos Se ele tem um déficit auditivo Não adianta trabalhar lá A leitura e escrita Se não ter essa percepção Do ritmo Do déficit auditivo E já Lembro que avaliamos Uma vez Em uma escola pública Estadual Uma fono Que fazia Com a gente Estava junto Ela falou Olha, essa criança Ela tem E a gente fez a parte De avaliação motora E ela tinha Uma dificuldade Bastante grande Daí a fono Que estava lá Examinou o vidro Ele estava Com o vidro Entupido de cera Mas era mais Por questões De higiene Do que de Escola pública Estadual E aí ela Foi Então essa criança Como ela vai aprender? Se questões De higiene Básica Não tinha Na sua casa Então também Aumenta A infecção De ouvido Otite De repetição Crônica Vai prejudicar A linguagem Vai prejudicar O desenvolvimento Motor Vai prejudicar A percepção temporal Então o tônus Ele tem Tem componente Motor Tem componente Físico Postural Então você observa ali Um aí Cheio de adolescente Se o adolescente Usa o celular Na postura Bípede Em pé E é sedentário O que vai ocorrer? Começa a fazer A projeção Da cabeça Na questão física Do tônus E abaixar a cabeça Ombro caído Aí fica Aquele pescoço Que a gente chama Pescoço De Abutre Pescoço De celular Na frente Caído assim Ombro caído Então Problemas Posturais Porque está Olhando o celular Com a cabeça Baixa E quantas horas O pessoal passa Adolescente Passa com o celular Por dia No mínimo Seis horas E isso vai Modificando A postura Vai alterando A postura Má postura Porque ele não Vai falar Não Vou abrir o celular Ele não vai Fazer isso aqui Ele vai abrir o celular Pegar o celular Ele vai assim Não Vou sentar E fazer isso aqui Ele vai pegar E vai abaixar a cabeça O tempo todo Abaixando a cabeça E aí vai criando Vícios posturais E esses vícios Vão Aumentando As coraças musculares Na região cervical Dores Compressão Depois De vértebras Muitas Posteriores Dores Irradiadas Para os membros Superiores E outras alterações Isso no aspecto físico No aspecto emocional Ali Questões De má postura Ansiedade Depressão Hiperatividade Agressividade E aí Posteriormente Então tem vários Componentes aí Associados Não é? Autônus Então ali Neutônus E alterações Genéticas Então ali tem Síndrome de Down Que já tem uma hipotonia Característica O Down É a característica Maior também Decorrente da hipotonia Na linguagem expressiva O grande déficit Da linguagem expressiva Do Do indivíduo Do indivíduo com síndrome de Down A síndrome de Williams O autismo O autismo É a área perceptiva É a área perceptiva Espacial e temporal Bastante prejudicada Então quando a gente A gente vai avaliar um TDAH A gente já sabe mais ou menos Se é um TDAH Clássico As áreas que são prejudicadas No neurodesenvolvimento No neurodesenvolvimento Como eu falei Toda etapa evolutiva Ela tem um marco Para ocorrer Por exemplo Se vocês vão observar A marcha sem apoio Ela ocorre de 10 aos 15 meses Quando ocorre De 16, 17, 18, 24 meses Já entra no grupo de risco Não vai lá no pediato O pediato fala Não, está normal Espera mais um pouquinho Está dentro do normal Não Passou dos 15 meses Já é um fator de risco Já é a liga O sinal de alerta Daí vai investigar O porquê Se é decorrente Decorrente de uma Uma alteração Pode ser Como eu falei Pode ser auditiva Pode ser postural Pode ser emocional Pode ser Neurológica Pode ser associada A outras questões Então a marcha Como ela ocorre E aqui o controle motor Da marcha Então ela também desenvolve No aspecto biomecânico Envolve três aspectos Envolve a marcha Da criança O eixo transversal O eixo sagital E o vertical Esses são os componentes Outro componente importante Quando a gente fala Em desenvolvimento É a linguagem Então Como ocorre a linguagem No bebê Porque a linguagem Porque a linguagem A falar linguagem É também importante Para uma identificação precoce Do autismo Porque a criança Geralmente Não olha nos olhos Não se manifesta Não fala Linguagem é pobre Não organiza frase Não organiza Não emite palavras Uma criança de um ano Geralmente ela fala Até cinco palavrinhas De sílabas Papá Mamá Tatá Até cinco palavrinhas Já com dois anos Esse neurodesenvolvimento Essa neuroplasticidade Passa para Do mínimo 200 palavras E muito mais Que as palavras É a organização Dessas palavras Que vai dar origem À frase Então A organização Da frase Significa Que já tem um leque De um rol De palavras E ela já consegue Organizar esse rol Para estruturar Uma frase De duas Três palavras E vai evoluindo Vai aumentando Esse 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 Leque de palavras Aumentando o número De palavras Nas frases Então Uma de três anos Já consegue fazer Uma frase De três Quatro palavras E uma de cinco anos Aumenta De cinco Seis palavras Não é que aumentou Uma palavra Aumentou Para cada palavra Na frase Aumentou Um repertório Gigantesco Então Enriqueceu Aí O cérebro Respeito A essa Plasticidade Então Se a criança Não fala Tem que identificar Por que ela não fala Está associado Também A audição Está associado A uma alteração Do neurodesenvolvimento Está associado A um bloqueio Psicológico Enfim Tem que investigar O porquê Então ali Os mil dias A Federação A Federação Das APAES Assim como A Fundação Catarinense De Educação Especial Eu acho que também É um papel Delas É investir Nesses mil dias Fazer Uma Campanha De Ressaltar A importância Dos mil dias Porque os mil dias Se você Identifica precocemente Um problema Diminui os gastos Para o governo do estado Para as prefeituras Das alterações Do neurodesenvolvimento Então é importante Que As instituições Elas Investam Nos mil dias Porque os mil dias Uma Ali É a chave Chave Para o futuro E isso lá Há um Tempo atrás Com Essa equação Desse Economista Norte-americano Ele descobriu que Quando você Investe Nesses mil dias Você gera Uma grande economia Para o estado Porque Às vezes Se você Deixa passar Esses mil dias Com o problema O problema Se torna maior Aí você vai gastar Um dinheirão Lá na frente E é Esse dinheiro Somando A outras Questões A pessoa Não consegue Dar conta Bom Sobre a avaliação Isso a gente Vai falar Depois Do lactente A gente Geralmente Avalia Quatro áreas Quer dizer Duas áreas Quatro domínios Que A parte motor E a parte Psicossocial Então Para vocês Verem que O leque Do lactente É muito amplo Nesses domínios Tem muitas Informações Respeito Às etapas Do desenvolvimento A estimulação Também As unidades As APAIS Hoje Elas são Providas Também De salas De estimulação Eu conheci Ali Em Balneário Camboriú A Casa Do Altista Que a prefeitura Ali Investiu Então São mais São 40 Profissionais Investiram Mais de 5 milhões Ali Para realizar Então Tem salas Multimeios Tem vários Espaços Para Estimulação Avaliação Do escolar Que é Idade Posterior Daí A gente Já entra Num outro Patamar Então A gente Sai Do lactente Que também Já Imaginar Se não Deu Para Identificar No lactente Alterações Então A gente Vai Tentar Identificar Na escola Na educação Infantil Ensino Fundamental As alterações Daí Seria No escolar A gente Parte da premissa Que para avaliar Para identificar Uma alteração No escolar Ele tem que Apresentar Uma disfunção Na praxia Pode ser Pode ser Na praxia Da fala Uma dispraxia Na fala Ou pode ser Uma dispraxia Na coordenação Motora Já que é Na escola Na parte No caso As pedagogas Na parte De escrita Leitura De escrita Ele tem Um grafismo Ruim Ele inverte Troca Tem uma dislexia Ele tem Uma alteração Ele O movimento dele É muito ríspido Muito Com muita Energia Ele quebra Quebra a ponta Do lápis O tempo todo Então ele tem Uma dispraxia De Realizar O movimento De própria De percepção De perceber Seu próprio corpo E aí fazer Esse ajuste Ah, ele tem Uma dispraxia Perceptiva Ele não sabe A noção De direita E esquerda Ele já tem Uma idade E não sabe Qual é O lado esquerdo Qual é o lado direito Ele não consegue Perceber nele mesmo E não consegue Perceber No seu entorno Então é uma dispraxia Perceptiva Porque envolve A percepção dele Do espaço Espaço que rodeia E temporal Espaço e tempo Por exemplo Se você vai escrever Uma frase Na escola Você tem Que ter Uma percepção Espaço Temporal Porque você Vai fazer O ajuste Da frase No caderno João Joga Bola Com seu Irmão Então ele Vai ter Uma frase De tantas Palavras E essa frase Tem que caber No caderno Imagina se ele ainda faz Letra caixa alta E a letra Sobrepassa as linhas Então ele vai ocupar Muito espaço Para realizar A escrita Então ele tem que fazer Um ajuste espacial E um ajuste temporal O ritmo de escrita Imagina também que Se ele escreve E aí a professora Já está na terceira frase Ele está ainda Na primeira frase Significa que ele tem Uma dificuldade De Ritmo A escrita dele É muito lenta Então ele escreve Ele está no terceiro ano Porém a Velocidade dele É de primeiro ano E aí você E agora O que eu faço Então tem que trabalhar Percepção temporal Trabalhar a percepção dele De Velocidade Então esses ajustes Têm que ser trabalhados Percepção E geralmente os transtornos De aprendizagem Estão associados A falta de percepção De espaço e tempo Percepção espacial E temporal Assim como A Próprio Cepção Os indivíduos Com Transtornos De aprendizagem Transtorno Deficit de atenção E Transtornos De Desenvolvimento Da coordenação Assim como Autismo Assim como As Síndromes De eficiências Têm problemas De equilíbrio Porque para você Mantendo uma postura Estática Durante um intervalo De tempo Você tem que Perceber Seu próprio corpo Perceber o todo E as partes E isso gera Um Componente Cognitivo Um componente Cortical Você vai ter que fazer Esse ajuste Controlar também A respiração Se o indivíduo é Hiperativo Se ele é Ansioso Ele não vai conseguir Ficar no intervalo De tempo Então ele vai ficar Com esse Prejuízo Propoceptivo Então ali Em relação As funções Mentais Superiores Envolve Pensamento Raciocínio Emoções Atenção Linguagem Consciência Funções Executivas E aprendizagem Memória Isso é um Os componentes Básicos Das funções Mentais Superiores Também As funções Executivas De Lúria Quanto tempo Nós temos ainda? Não sabe Vem aqui Dois adolescentes Duas meninas Dois rapazes Aqui na frente Rapidinho Se é voluntário Eles vêm Vêm duas meninas Agora Duas meninas Vão meninas As meninas São mais Menos impulsivas Vão Tem que pegar Pela mão ali Uma olha para a outra Vai você Vai você Opa Vamos lá Rapidinho Vem aqui Será o possível Olha Nessa fila Tem quatro Vem duas As quatro Uma olha para a outra Vai você Vai você Não vou Vamos lá Vem Isso que é capacidade De decisão Os meninos Eu falei Quem levantou dez Ali ao mesmo tempo Em menos de trinta segundos As meninas É uma tristeza Vamos lá Fica um para cá A gente vai Só para mostrar Uma tarefa Que a gente Fica você Aqui Um intervalo Isso Mostrar para vocês Como é difícil Na percepção Isso pode ser Para adolescentes Pode ser Para adultos Pode ser Na educação especial Pode ser Em qualquer idade Vocês vão trabalhar Com grupos Como vocês Propõem uma tarefa E essa tarefa Tem que ser Pensada Elaborada Quando eu falo Que eles Chega mais Você mais para cá Isso Aí Eles vão fazer uma tarefa E essa tarefa Envolve o que a gente chama Funções executivas E Bom Eles vão usar a cognição Então a cognição Ela divide-se em dois blocos Dividem no bloco de gnosia Que é o conhecimento Abstrato Daquilo que eu Vou falar Aí eles vão interpretar Então eles vão analisar Vão Interpretar O que que eu estou querendo fazer E eles vão reportar As experiências deles anteriores Falar Ah, o que que é isso aí O que que eu posso fazer Em relação a isso Daí eles vão buscar lá Na Na memória Memória deles permanente O que que eles já tem De experiências anteriores Sobre isso que eu estou propondo para eles Isso na parte de gnosia E na parte de praxia É a execução Dessas tarefas Bom Ele propõe tal coisa E o que que eu vou fazer Aí eu vou executar Porque às vezes você Quando a gnosia É a base Você ter Para que ocorra Uma boa Execução Do movimento Vocês tem que ter Uma boa Organização Desse movimento Uma boa Cognição Então você tem que ter Uma boa preparação Se a preparação É ruim Que vai ocorrer Com o movimento Vai sair Ruim também Dificilmente uma preparação Ruim vai executar Um movimento bom Porque na cognição Já foi ruim Então o resultado Vai ser ruim Então tem que preparar bem 70% 80% Do movimento Que é executado 70% 80% Vem na Prévia Que é Organização cerebral Da cognição Uma boa cognição Resulta Em uma boa Resposta motora Se o indivíduo Tem uma Um transtorno Intelectual Naturalmente A resposta motora Vai ser ruim Então Deficiência intelectual 100% Vai ter Deficiência motora Porque A cognição Já está prejudicada Então Parte motora É consequência Da cognição Tenham sempre em mente isso A parte motora É consequência Da cognição Salvo em outras questões Ali Numa paralisia cerebral Que o indivíduo Ele tem Ali as limitações Decorrente da paralisia cerebral Até ele gostaria De fazer a execução Do movimento Porém As limitações Da paralisia cerebral Então vamos lá Vocês Fechem os olhos Não pode espiar Solta os braços Então eles vão fazer Três movimentos Primeiro eu vou dizer Os movimentos Eles vão elaborar Na cabeça deles E vão depois executar Agora é só Organização Desses movimentos Primeiro movimento Que vocês vão fazer É imaginar Primeiro na cabeça deles É aquela história Você Vai comer Primeiro você imagina Ali é o prato Imagina o alimento Entrando Você mastigando Então você elabora Primeiro a situação Depois para executar Então lá O primeiro movimento Que vocês vão fazer Seria Abrir a boca Agora vocês não vão fazer nada Só vão abrir a boca E Emitir um som Um som Quando Baixar A cabeça A cabeça Na linha do Peito aqui Do tórax Fazer um movimento De flexão Da cabeça Agora não faço nada Só imagine Agora não é para fazer nada Então quando Abaixar A cabeça Vão emitir Um som A E quando A cabeça For lá para trás Na extensão Vão emitir Um som O Então abaixou A cabeça A Lá para trás O Esse é o primeiro movimento Segundo movimento Vão abrir os braços Como se fosse Levantar voo Braço na mesma linha do ombro Chega mais para cá você Para dar espaço Isso Abrir os dois braços Na mesma linha do ombro Então aí vê se eles entendem O que é percepção Corporal Propocepção Quando abaixar Levantar Os dois braços Vou levantar a cabeça aqui Senão você vai dar Cãibra Feche os olhos Esse é ansioso Em déficit de atenção também Quando colocar os braços Na linha do ombro Eles vão fazer o movimento Como se fosse de Levantar voo Fazer esse movimento aqui De baixar os braços E voltar na mesma No intervalo de um segundo Vocês vão levantar o braço E depois voltar à posição normal Levanta e alterna Levanta e desce Levanta e desce Intervalo de um segundo Esse é o segundo movimento E o último movimento Eles vão fazer a flexão de joelho Trazendo o bumbum até o calcanhar Até onde dá Flexão do joelho Desce Desce e sobe Também no intervalo de um segundo Desceu, subiu Flexão de joelho Trazendo o bumbum até o calcanhar A hora que dobra o joelho E volta à posição normal Tá bom? E só esses três movimentos Aí vocês vão observar Como eles organizaram Sob o ponto de vista cognitivo Esses três movimentos Vamos lá Primeiro movimento Só o primeiro Olho fechado Pode realizar o primeiro movimento Só o primeiro movimento Como é que era o primeiro movimento? Não estou ouvindo o som aí Alto, alto Não estou ouvindo Isso, vamos lá Agora não para o primeiro movimento Continua fazendo o primeiro movimento E já faz o segundo movimento Não para o primeiro E faz o segundo Não abre os olhos Isso, está indo bem Está indo bem Agora o primeiro Segundo e terceiro Os três ao mesmo tempo Vamos lá Primeiro, segundo e terceiro Isso, muito bem Palmas para eles Está bom Estão liberados Pode ir E daí, como é que se sentiu? Estranho Bom Então, aí é para vocês perceberem Que o movimento Aparentemente parece simples Mas Para quatro pessoas Cada um teve uma leitura diferente Da proposta Está? Então É a organização cerebral Mediante uma proposta Que foi Feita aqui para eles Está bom? Quanto tempo eu tenho aí? Trinta minutos? Trinta minutos Então, está Passar a seguinte Eu que estou aqui Em geral, pessoal Os transtornos e síndromes Síndromes A gente já tem uma codificação genética Ali, você já sabe Falei síndrome de Williams Lá a genética É o gene Cromossoma 7 Síndrome de Down Par 21 Então Cada alteração genética Já é codificado geneticamente Já os transtornos Já os transtornos Ainda é Uma incógnita Sabe que tem um componente genético Porém, não sabe Qual Par cromossômico Qual gene Está associado àquela alteração É sim o caso do autismo Ainda a gente não sabe A partir do momento Que se identifica Aí passa Deixa de ser um transtorno E passa a ser uma síndrome Então, ela é transitória Porque o transtorno Você nunca sabe Início, meio e fim E você sabe E pode alterar o diagnóstico Ah, às vezes você tem um transtorno Daí muda Mediante Esse diagnóstico Ah, hoje Tinha lá tal coisa Daí, mediante alguns exames Chegaram a outra Conclusão Outro diagnóstico E ali a prevalência Dos transtornos E das Síndromes Geralmente Síndromes genéticas Elas São menos frequentes Que os transtornos As disfunções As dispraxias Tem lá no DSM Não vou passar aqui Tem no CID Também Fala sobre dispraxia E ela A dispraxia Disfunção Ela está associada Também Tem componentes Psiquiátricos Neurológicos Também das funções executivas De aprendizagem E as Praxias Também estão associadas Às questões De vários componentes Neurológicos No sistema nervoso central Desde as funções executivas Pode ser No caso TDC Transforma Desenvolvimento Da coordenação Ele tem Uma característica Maior De ordem Via Cerebelar Uma Alteração Do tônus Então Aqui Os tipos De dispraxia Elas também Estão associadas À parte Mais De organização Pode ser De execução Ou pode ser Ela mista Onde envolve As duas questões Em geral Lá no DSM 5 Parece Como Dispraxia Como sinônimo De TDC Mas é um equívoco Do DSM É um erro Porque a Dispraxia É um termo Genérico E não um termo Específico De problema Só da coordenação Ela pode ser De percepção Pode ser De propriocepção Então É mais De um Desconhecimento Da Da psiquiatria Que existem Outras Dispraxias Também Tem a Questão Se ela é Primária Ou se ela é Secundária Quando é primária Significa que ela é O ponto Nevrálgico Quando ela é secundária Ela está associada A uma outra Questão primária Vamos imaginar assim Síndrome de Down A síndrome Já Traz Como característica A hipotonia Então Todo indivíduo Com síndrome de Down Vai ter Dificuldade na fala Vai ter Dificuldade motora Problemas Graves De Dispraxia motora E Naturalmente Se torna Secundária A síndrome A síndrome A síndrome Quando a gente Fala Na escola Com identificação Precoce O que ocorre Que o diagnóstico Também Dos transtornos É tardio Geralmente A criança Hoje tem o primeiro ano Com seis Segundo Terceiro ano Seis, sete, oito Lá pelo Terceiro Quarto ano Que é dado Um diagnóstico Em geral De um transtorno Específico De aprendizagem Já numa idade Mais avançada Então ali Os sinais De alerta Dos transtornos De aprendizagem Envolve a família Família É o primeiro Ponto importante Depois a escola E aí a escola Para poder encaminhar Para os profissionais Especializados Se precisa De uma fono Se precisa De uma psicóloga Ou de outros profissionais Para poder fazer Essa triagem Por isso que A gente fala De equipe multidisciplinar Porque essa equipe Vai buscar Identificar Na própria escola Essas possíveis alterações A equipe multidisciplinar Você faz O que se chama Um rastreio Porque o professor Lá Ele já tem A rotina dele Não tem como Ele Se apropriar De mais Uma função E não é A função dele Buscar Diagnóstico E sim Dar o sinal De alerta E o sinal De alerta Pode ser Dado Encaminhado Para uma equipe Itinerante Então a equipe Itinerante Ela vai Roda Nas escolas Tem alguém aqui Com problemas Ah, tem o fulano Daí vai lá Parece que o problema dele É auditivo De linguagem De fala Ou linguagem expressiva Aí vai lá Tem a equipe Afono Faz uma avaliação Daí ela Suspeita Que possa Fazer um outro exame Então Encaminha Encaminha Ah, tem o fulano ali Que tem suspeita De deficiência Intelectual Transtorno Intelectual Aí faz Uma psicóloga Aplica lá Um teste De avaliação Cognitiva E tal Descarta Porque é importante Fazer essas Essas triagens Essas avaliações Porque aí você consegue Trabalhar melhor Porque às vezes O professor lá Está trabalhando Um aluno Com uma perspectiva E na verdade Está em outra perspectiva Então ali Os transtornos Eles passam Por vários critérios 3 a 5% Da população Dos recém-nascidos São de risco E Segundo a organização E essa população Também Acaba sendo De risco De aprendizagem Ali Como é feito O filtro Então tem que separar O que é ambiente Porque no Brasil Os países Subdesenvolvidos Têm a questão Social Criança Com falta De oportunidades Acesso A escola Questões Familiares Já tivemos Em escola Que a criança Não tinha Comida em casa Daí ia para a escola Pública Estadual Para comer E aí Chegava o fim de semana Não comia Daí Quer dizer Se os problemas Básicos Não são atendidos Pela família Então a escola Acaba Tendo que suprir Também Essas outras questões Então ali Os transtornos Envolvem também Uma Vasta Literatura Diferenciar O que é Motor Do que é Aprendizagem Apesar que Todo transtorno De aprendizagem Vai ter também Transtornos motores Pelo menos 60% Dos transtornos De aprendizagem Também apresenta Transtornos motores Ali Alguns transtornos Do DSM-4 Ali Também Atender Esse limiar Quando a gente Fala em limiar E se você Insiste Também Em uma situação De aprendizagem Porém a criança Não mostra Potencial para isso E você fica ali Patinando Bom Ali os diagnósticos Diferenciais Que eu não vou falar Dentro dos transtornos O diagnóstico Diferencial Em falta De manejo Familiar Às vezes A família Também tem Um papel Importante O risco Social Crianças Que tem Um entorno Familiar Complicado Também Alterações Sensoriais Alterações Cromossômicas Também Tem que ser O diagnóstico Diferencial Aqui Da avaliação Motor Existem Vários Componentes De avaliação Que dá Para Trabalhar E foi Mais ou menos O que eu falei Anteriormente Das áreas Finas Global Tudo Elas têm Um componente Motor Importante Na aprendizagem Eu acho Que para Finalizar Essa Minha fala Eu gostaria De deixar Um espaço Esse restante De tempo Para Vocês Perguntarem Tirarem Alguma dúvida Que Algo Que vocês Alguma Curiosidade Algum Questionamento Tá bom Então Seria isso Obrigado Pela Atenção E Deixo Espaço Para vocês Fazerem Perguntas Agora Obrigada Ninguém Quer Perguntar O pessoal Já está Com fome Acho que Ninguém Quer Perguntado Acho que Eu vou Perguntar Francisco Ninguém Quer Saber Pergunta Então Tá A Nossa Pergunta É sobre Deficiência Intelectual Como Base Nas APAES Geralmente Só depois Dos sete E oito Anos Que a gente Tem um Laudo Deficiência Intelectual A gente Gostaria De saber O porquê Que não Tem antes Esse laudo Antecedio Em geral Os testes O mais O mais Teste mais Teste mais clássico Quem é psicólogo Aqui Alguém É O pessoal Psicologia Sabe O teste Padrão Ouro Mundialmente Conhecido É a escala É a escala Visc O Visc É É Uma escala Que é Utilizada Para avaliação Cognitiva Justamente O correto Quando você Suspeita Que uma Criança Tem Uma Asfiga Ali No diagnóstico Diferencial Será Que é Então Se encaminha Para um Psicólogo E nem Todo Psicólogo Usa O Visc Porque é um Protocolo Caro Não sei se a PAIC Tem Nós não temos Nós não temos É O Visc É caro Custa Não sei Quanto que está Hoje Deve estar Uns 4 mil Por aí E é um Teste Que demora Um pouquinho Às vezes São duas Sessões De avaliação E o Correto Seria Que as APAIs Tivessem Todas as APAIs Tivessem Esse protocolo Para isso Teria que ter Um psicólogo Especializado Na avaliação Cognitiva E o Visc Ele é Aplicado Só A partir Dos Seis Anos Seis E Então Primeiro A deficiência Intelectual Antes dos 4 5 Anos Não Não é Feito Identificado Por quê? Porque Sob o ponto de vista De neurodesenvolvimento Não é O que você Considera É Identificar Atraso No neurodesenvolvimento Fala assim Ah, a criança Andou Com dois anos Não fala ainda Com quatro anos Não fala Então você já Tem todos os indicadores Que Tem uma 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 Sequela Neurológica E toda Toda essa Sequela Característica Vai desencadear A deficiência Intelectual Então você Tem como Diagnóstico Uma criança Com atraso No neurodesenvolvimento Esse é o primeiro Critério Lá na frente Depois Para ter A deficiência Intelectual O que ocorre Já passamos Por apais Que Lembro uma vez Que Uma Pai Lá de Itajaí A gente Assim como Também Uma Outra Criança Que Frequentava A Pai Que A mãe Passou Lá Em Tubarão Pela Ambulatória Materno Infantil E a Criança A mãe Falou assim Ah não Ele gosta De Frequentar A Pai E não Era deficiente Era até Uma criança Só com Dificuldade De aprendizagem Mas Ele Falava o Seguinte Que lá Na Pai Ele Que mandava E na Escola Ele era Ele era O patinho Feio Porque tinha Dificuldade E na Pai Ele era o Contrário Ele mandava Todo mundo Mandava Fazia Pintava E bordava Então ele gostava Da Pai Porque Ele era O centro Das atenções Ele se destacava Entre Do 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 grupo E na escola Era o contrário Ensino regular Então Ocorrem Essas questões Aí As dificuldades Hoje Os protocolos De avaliação Eles São caros Tem Uma escala Que é Padrão Ouro Para lactentes Que é a escala Bailey A fundação Catarinense Tem E Porém É uma escala Que custa Cinco mil reais Tem Um protocolo Que é usado Para o autismo Que é o A dos dois Que é padrão Ouro Também Que custa O protocolo Só o livro Custa Mil e quinhentos reais E o Todo protocolo Trinta mil reais Cinco mil euros Então é caro Então o material De avaliação É um material caro Porque envolve Eu entendo Até porque A gente tem O material nosso E é pesquisa A gente Está Eu trabalho Com protocolos Desde 91 Então é uma coisa Que você A construção Leva Você tem que estar Toda hora Revisando Tem que atualizar Enfim Então envolve Um processo A longo prazo Então Então é assim Que funciona Obrigada Então é isso Mais alguém Gostaria de perguntar Ali Lá na ponta Bom dia Tudo bem Sou da Pai de Campos Novos Como a neurociência Pode contribuir Para entender Os mecanismos Subjacentes Dessa dificuldade Do desenvolvimento Básico deles E também Como que A gente pode fazer Para melhorar Como o desenvolvimento Com a música Com a parte Desde criança A prevenção disso A parte de que Você pode contribuir Mais com Os elementos De aprendizado Dessas crianças Ou Pessoas adultas Também Que eles têm Essa dificuldade A partir do momento Que demorou A família A descobrir Qual que é Desenvolvimento Ou essa dificuldade Que elas tinham É Na Por exemplo As APAES Ter o espaço O espaço lúdico É importante Você não precisa Investir Nada Pirotécnico Ali Nada Sei que tem Um material Que é caro Mas não precisa Precisa ter Um material Que a criança Possa Explorar Esse material Você não precisa Você só vai Ser mediador Você propõe a tarefa E ela vai explorar Pode ser através De percepção Espacial Temporal De brincadeiras De contato Toques Objetos Que você possa Segurar Fazer realizações De movimentos De pinça De emitir sons Com música Enfim Todo esse processo Vai ajudar O que eu mostrei Aqui com os quatro Adolescentes É Como você organiza As informações Isso que envolve A neurociência Para você Trabalhar A parte Toda a tarefa Motora Ela tem Como pré-requisito A parte cognitiva Processamento central Ela Para você Realizar o movimento Você tem que Pensar antes Organizar Se você é impulsivo Você acaba Atropelando o movimento Então tem que Fazer esses ajustes Tem que pensar Organizar a ideia Respirar Para poder Não tem A monja Caum lá Fala o seguinte Antes de falar Pense Pense um pouquinho Para não falar bobagem Então a respiração É a base de tudo Mediante uma boa Percepção De si mesmo Você consegue organizar Melhor as informações Isso é para tudo Certo Entendi E quais são os desafios De implementar Programas de desenvolvimento Motor básico Em comunidades Com poucos recursos Aí Como eu falei Aí as prefeituras Que tem que propor Porque as prefeituras Não precisa de Injetar muito dinheiro Mas precisa Buscar soluções Soluções Para Aproximar Esses indivíduos Que tem dificuldade Mediante soluções Mais cabíveis E de que forma As intervenções Nutricionais Podem apoiar O desenvolvimento Das habilidades Motoras básicas Também Não entendi O que você Queria se perguntar A parte nutricional Exato Se você tem Um crescimento Caótico Diremos assim Uma falta Uma obesidade Ou baixa alimentação A desnutrição Vai prejudicar O seu desenvolvimento Não só A parte motora Mas intelectual Se o alimento Um quinto Do que você come Vai para o cérebro Se você não se alimenta Direito Naturalmente Teus neurônios Não vão funcionar bem E se está em via De desenvolvimento Pior ainda Entendi E de que forma A prática de esportes Organizados Durante a infância Pode acelerar Ou limitar O desenvolvimento Da motricidade O esporte Ele tem que ser visto Sempre como lúdico Se você Imaginar assim Os pais Põem o filho Lá com cinco anos No judô E cria uma expectativa Em cima do filho Ah, ele perdeu Aí o pai Vira as costas Para ele Aí já gera Uma frustração Para a criança Então tem que ser visto Sempre como uma tarefa Lúdica Não competitiva Entendi E como a falta De oportunidades Para praticar Essas habilidades Motoras básicas Podem contribuir Para o sedentarismo E a obesidade infantil Teu livro Aí está grande Eu respondo Ela nem presta atenção No que eu falo É só ler ali Eu fiz uma lista Para perguntar Só que está com vergonha Qual era a última pergunta Era aí que eu anotei Essa é a última Ah, tem várias Essa é a última Para encerrar Tá bom As perguntas são Eu tenho familiares Com autismo Eu sou estudante De educação especial Também Eu curso direito E por isso Quanto mais conhecimento É melhor Obrigada Pelas suas respostas Tá bom Como a falta De oportunidades Para praticar Habilidades motoras básicas Pode contribuir Para o sedentarismo E a obesidade infantil É, foi como eu falei Quanto você Realiza tarefas Porque habilidades básicas É baseado lá Num autor Norte-americano Galahouk Eu não sou adepto Então É Importante É o desenvolvimento Motor da criança Quanto mais lúdico Mais Alegue A criança se ver Satisfeita Com aquilo Que ela faz Melhor vai ser Para a família E para ela mesmo Entendi É a satisfação Porque o desenvolvimento Ele nunca é O desenvolvimento É holístico O desenvolvimento Envolve Tudo que você faz Envolve Sistema límbico Que é o desenvolvimento Emocional Envolve o social Envolve o físico O motor E o neurológico Então essa O desenvolvimento Essas quatro Grandes áreas Quando você faz Algo prazeroso Gera Algo mais produtivo Entendi Muito obrigada Agradeço as suas respostas Vai ajudar muito Eu tenho um primo De sete anos Que ele tem Autismo Se não me engano É de segundo Ou terceiro grau Ele era obeso Ele tem uma Seletividade alimentar Muito grande E uma dificuldade Na fala E eu vejo A responsabilidade Tão grande Da mãe Principalmente Que tem De apoiar Na prática De esportes Hoje em dia Ele faz natação Ele não tem fala Por gestos Mas ele é uma criança Muito alegre Digamos assim Você mora aqui Em Campos Novos? Sim, sim Eu trabalho A criança É daqui? Não Ele é de videira Eu não tenho Tanta Não sou tão próxima Mas eu sou próxima mãe Não sou aquela prima Então Mas se quiser trazer Eu estou sábado Aqui no curso Se quiser trazer A criança Para avaliação Claro Eu vou falar Com a minha tia Ela vai ficar Bem Bem feliz mesmo E daí o pessoal Que vai Pelo menos Tem uma experiência Com uma criança Com dificuldade Ele é uma criança Muito alegre Eu vejo bastante Desenvolvimento nele Ele é uma criança Muito esperta Então está bom Mas muito obrigada Pelo convite Está bom Então é isso pessoal Encerramos por hoje Nós que agradecemos Professor Francisco Pela palestra Esse conhecimento Compartilhado Também as perguntas Do auditório Realmente contribuem muito Para a troca de conhecimento E de forma A nossa gratidão Pelo conhecimento Compartilhado É feita agora A entrega De uma lembrança Um registro Para foto Também E teremos agora Um intervalo Para o almoço Retornando aos trabalhos Às 13 horas E lembrando De todos Para fazer o recredenciamento Na secretaria Deste seminário Um bom almoço A todos Obrigado 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 Obrigado